Almoço de domingo hoje, bora pro vídeo pra vocês verem completo Hoje aqui na nossa casa, já vou começando esse vídeo mandando um abraço pro João Gomes Que o Senhor Jesus te abençoe, João Gomes, que o Senhor Jesus, aleluia, te dê força E pra todos vocês que me seguem no meu canal, sabe o que nós vamos ter pro almoço hoje? E quem está preparando, já falei pra vocês, gente, eu não sei fazer comidas gostosas Então quando vocês verem aparecendo as comidas boas no canal, pode saber que são minhas filhotas E hoje olha o que ela tá preparando pra nós comer aqui, gente, lasanha Já preparou o molho, né, o macarrãozinho da lasanha já tá cozido Ali já tá o presunto, o queijo, abre o queijo pra mim ver, gente Olha que maravilha, mussarela, queijo mussarela E ali na outra panela, ali tá o creme, é creme de que, Carol? Creme de molho branco, molho branco Molho branco, que já tem aí no canal como fazer esse molho branco, viu? Pra você que me segue aí, pode olhar aí direitinho E olha que maravilha que vamos ter hoje pro almoço, domingo, lasanha Eu só vou comer lasanha, porque eu tô com tanta vontade de comer lasanha Que hoje eu só vou comer lasanha, não quero saber, não vou comer mais nada, só lasanha Arroz e feijão eu como todo dia Quem vê assim pensa que eu como muito feijão, como pouco Então deixa a Carol, olha a gente preparando, ela coloca o molhinho E quando essa lasanha estiver preparada, eu volto com vocês mostrando Que maravilha de lasanha, primeiro dá uma cozinhadinha no macarrão pra não ficar dura a lasanha Joga aquele molhinho, porque eu não gosto de lasanha seca, eu gosto de lasanha com molho Então já voltamos com a lasanha prontinha, deixa ela terminar aqui Isso, se você ver algum mosquitinho, não se espante Porque por mais que você limpa as coisas aqui, gente Com água sanitária, porque água sanitária é o melhor remédio pra você limpar Pra os mosquitos não ficar mais sem preparar assim O que os mosquitos não precisam fazer a comida Então é isso, é nordeste, moramos no nordeste e nordeste assim mesmo E eu amo meu nordeste Sou mineira, mas aprendi a ser nordestino, olha lá gente Eita maravilha de Deus Então deixa ela finalizar, quando ela finaliza, eu mostro pra você Gente, ficou pronta, cadê o queijo em cima? Ela colocou o queijo tudo embaixo, a gente fez umas cinquenta camadas E pra cima só sobrou isso, pra gente saber que tá pronta O queijo derrete, gente, vai derreter Aí ela colocou muitos queijos embaixo e em cima, colocou esse pouquinho pra tapear o pai dela Que o pai dela fica brigando, dá bem que ele não tava aqui pra falar Pegue essas queijas Aí nós esperamos isso aí, pra nós fazer nossa lasanha, pra nós fazer a vontade de colocar o recheio que a gente quiser Não foi pra comprar, pra comprar lasanha, então bora comer Gente, a lasanha está pronta e olha o que tem pra expor almoço João Gomes, você tava aqui cobrando que nunca mais tinha vindo o Manuel comer A lasanha tá pronta, meus amores Olha que linda, a Carol aí cortando E eu só vou comer lasanha Então hoje o que temos no almoço aqui, feijão, macarrão Olha só, esse osso E é isso, gente, almoço de hoje, domingo, família reunida Lasanha E eu só vou comer lasanha Lasanha, 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 lasanha E eu só vou comer asanha